Pronto, então vamos aqui agora começar o vídeo, ok? Com o que eu estou falando? Estou falando com o Bira, o meu amigo da Universidade Federal da Bahia, que se formou em Ciência da Computação esse ano já? Não, foi ano passado. Que eu devia estar me informado também. A gente começou junto em 2015, eu dropei a faculdade e ele se formou ano passado. De quantos Google Code Jam você já participou, a Vera? Não, foram uns três. Eu lembro que eu já me inscrevi uns dois ou três e fazia uma questão e saía, ou então nem conseguia fazer uma e depois parava. Essa questão D é uma questão interativa, onde é como se fosse o nosso programa brigando com outro programa lá. Mais ou menos isso. Basicamente a gente tem que dar um input e aí o outro programa vai responder, a gente tem que coletar esse input e fazer um processamento. É meio que os dois rodando em paralelo, certo? E aí, nessa questão aqui, só para alinhar, eu li ela, eu baixei o teste em TOO, o Google eles fizeram uns scripts em Python para você testar o seu programa, né? Eu baixei o programa e tal, até configurei o ambiente e comecei a fazer, tipo fiz o int man return zero. Foi isso que eu fiz e depois existi. Mas eu li a questão e pelo que eu entendi, basicamente você vai ter T no caso de teste, né? E B que é o tamanho de uma string binária. Você tem um array binário de tamanho B. A intenção do programa é que a galera chegue no final e diga qual é o array binário, né? Qual o valor real do array binário. Porém, a máquina vai alterar esse array binário seguindo quatro regras, né? Que pode ser 25% do tempo ele vai inverter a ordem do binário, vai ficar de trás para frente. Outra 25% do tempo ele vai pegar e vai fazer o complemento do array, ou seja, o que é zero vai ficar um, o que é um vai ficar zero. Outros 25% ele vai fazer os dois ao mesmo tempo, ele vai inverter e fazer o complemento. E a outra possibilidade é ele não fazer nada, certo? E aí, basicamente, você tem que fazer um programa que vai fazer uma consulta no outro programa. Dizendo, ó, eu quero saber qual o valor do binário nessa posição lá no array, não é isso? Isso. Então, se o array de tamanho B, eu posso ter qualquer valor entre 1 e B, dou essa saída, aí o programa dele vai pegar essa saída e vai dizer, ó, nessa posição agora tem esse valor. E aí, você tem 150 consultas que você pode fazer para você pegar essa saída e fazer alguma coisa mirabolante aí, que eu não faço ideia de qual que é a lógica que você vai utilizar para poder adivinhar qual que é o array binário. Esse negócio de inverter, ou, na verdade, mudar o array binário, acontece sempre a cada 10 consultas que você faz. Na verdade, na primeira ele já faz, aí ele vai fazer na décima primeira, na vigésima primeira, na trigésima primeira e assim sucessivamente. Se o número da sua consulta terminar com 1, ele bagunça o array. Até aí tudo certo, Bira? Tem 25% de bagunçar. Hã? Tem 25% de bagunçar o array completamente e tem 25% de não fazer nada. Então, agora, daqui pra frente, é com você. Explica aí a sua solução, compartilhe sua tela e siga. Você sabe como rodar aquela testa em tool do Google? Eu tenho como rodar aqui. Tem gente que não consegue rodar aquela testa em tool porque ela é, de certa forma, muito complicada de entender o que você tem que fazer para rodar. Eu não achei que era difícil de... Você conseguiu rodar? Conseguiu, eu consigo rodar agora mesmo para você ver, ó. Eu tenho aqui no... Cadê? Desktop. Você baixou o interactive runner, o testing tool e o seu código. Isso, exatamente. Eu tenho aqui o código. Aí você gera o binário. Aí você vai rodar... Você vai rodar o interactive runner. Na verdade, Python, interactive runner. Aí depois você vai fazer o comando que seria para executar o script, que seria, no caso, Python... Python local testing tool, que seria... E o comando para você rodar isso, o binário. Aí eu traço, traço, o comando para rodar o meu binário. Tá vendo o que eu sei? Eu fiz isso. Aí você dá um enter aqui, ó. O meu de cara já deu erro aqui, ó. Judy... Dá para ver aí a minha tela, não, né? Está no vídeo. Mas ele deu um erro aqui falando, ó. Undefined variable IO. E aí fala que minha resposta deu wrong answer. Enfim. Eu desisti. É que, na verdade, só dá para você entender como é que roda se você abrir o código para olhar o comentário, né? Isso, isso, isso. Eu estou com... Eu acho meio bizarro o Codiciel, que é uma pessoa bem grande, só que a parte dele é muito difícil rodar. Eu abri aqui para a galera, eu estou gravando a minha tela também, eu espero. Eu abri aqui a galera para ver o script que a Google disponibilizou, né? E, basicamente, são dois arquivos em Python, um que roda o teste dessa questão específica e o outro que é um script padrão, né? Para questões interativas. Eu acho que nas competições anteriores foi o mesmo script, não é isso? É o mesmo, eles não mudam nunca. É. Mas, assim, eles esperam que a galera seja capaz de entender esse tipo de coisa, né? Se você está no competitivo programa, você tem que saber como fazer isso. Que, na verdade, para qualquer programador entender como os programas funcionam, entender como fazer eles se comunicarem em processos diferentes, é muito importante, na verdade, né? Então, explica aí, como foi que você resolveu essa bagaça? Vamos lá, então. Primeiro, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aqui eu estou com o colidinho aberto. E eu vou, basicamente, explicar a solução desse quadro aqui. Eu vou abrir aqui no caso do problema rapidinho, para a gente ter uma ideia. Então, como o Michael explicou, esse problema consiste em a gente interagir com o programa que está rodando no servidor, na máquina do Google, que ele quer que a gente descubra um array de tamanho B, uma array de bits de tamanho B. E, para isso, a gente só tem em nossas mãos 150 consultas, que é a gente pedir qual é o bit que está naquela posição, naquele momento. E aí, depois disso, você tem 150 consultas desse tipo. Você pode perguntar 150 vezes isso. E, a cada 10 consultas, ele bagunça o array de cada uma dessas quatro formas aqui. Uma delas é você não bagunçar o array. A outra é você complementar o array. Você coloca todos os uns para zero e zeros para um. Uma das outras possibilidades é você inverter o array inteiro. Então, tudo que era o fim vira o começo e o que se faz. A outra possibilidade é ele fazer essas duas primeiras ao mesmo tempo. Então, ele inverte e depois complementa. Ou ele complementa e inverte. A ordem não faz nenhuma diferença. É o que ele diz aqui. Você chega na mesma resposta, independente da ordem que você fizer as operações. Primeiro, para pensar na solução do Presta, a gente tem que pensar em como os bits estão conectados uns com os outros. Certo? Certo. Então, vamos lá. A gente tem um array aqui. Certo? Vou desenhar um array. Não está tão reto assim. O array, suponha que ele tem tamanho 100, né? Ele não vai ter aqui. Só para simplificar mesmo, a gente não precisa de um array tão grande para entender o que está acontecendo. A gente sabe que todos os arrays vão ter tamanhos pares, certo? Mas ele não afirmou isso lá na questão. Ele só falou que os testes de cá seriam 10, 20 e 100. E todos eles são pares. Mas ele, no caso, ele não falou que ele não testaria com um B de tamanho diferente, não. Falou? Tipo, eu achei que ele poderia testar com 15, com 3. Não, ele só testa com 10, 20 e 100. Nossa. Mas sim. A gente tem um array inteiro aqui, certo? Hum. Vamos supor que isso aqui é um array. Aqui são os índices do array. Uma coisa que é off-topic também. Eu nunca vou entender por que eles utilizam índices de 1 a B ao invés de 0 a B menos 1. Se a gente sabe que array é sempre indexado de 0. Eu acho que é só para criar confusão, não? Vamos complicar mais. Para criar confusão. Para você botar menos 1 no código. Então, uma coisa que a gente tem que ver aqui é estudar qual é a relação que os bits têm em relação às operações que ele pode fazer. Vamos estudar cada uma dessas operações aqui, separadamente. Primeiro, a gente vai estudar a operação de complemento. É a operação de complementar, o array. A gente sabe que sempre que a gente tiver um 0, ele vai transformar esse 0 em 1. E o 1, ele vai transformar em 0. A de reverter, ela já é um pouco mais interessante. Quando a gente reverte a solução, o que acontece é que o índice 0, nesse nosso caso aqui, só para simplificar, ele vai virar o índice 5 e o índice 5 vai virar o índice 0, certo? Sim. E aí o índice 1, ele vira o índice 4 e o 4 também ele vira o índice 1. Nós estamos agora estudando um pouco de como essas relações funcionam. E isso que vai ajudar a gente a ter certeza do que ele está aplicando. A ideia dessa solução é a cada 10 consultas, você tentar descobrir o que ele fez com o array. E aí você continuar seu trabalho depois disso. Uma coisa que a gente sabe, então, é que os índices revertidos, eles têm uma relação entre si. Então, o primeiro ele tem uma relação com o último, o segundo tem relação com o penúltimo, o terceiro ele tem relação com o antepenúltimo. E isso é importante para a gente montar a base das nossas consultas. Agora a gente vai estudar um pouco sobre como a gente pode descobrir se ocorreu um complemento ou se ocorreu uma inversão no array ou se aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou dividir isso em quatro casos como se fosse uma tabela verdade. A gente vai estudar os quatro casos da tabela verdade aqui separadamente para a gente ter uma noção do que pode acontecer. Então, os quatro casos da tabela, na verdade, que eu estou falando é suponha que a gente tenha a resposta para o primeiro e para o último. Sim. Só para isso, por enquanto. E suponha que o primeiro é zero e o último é zero. Suponha que a próxima consulta que eu fizer já vai ser no array alterado. A gente vai rodar esse checker sempre que a nossa consulta tiver módulo 10 igual a zero. Sempre que o número da nossa consulta atual for módulo 10 igual a zero, a gente roda essa consulta. Por quê? Que qualquer outra consulta que a gente fizer já vai ser no array mudado. A próxima consulta que a gente fizer, tanto faz se a gente pegar o primeiro ou o último. Mas, por simplicidade, eu vou sempre pegar o último. Vamos supor que o último cara do array, ele era zero e ele mudou para um. O que acontece com isso é que a gente não sabe exatamente qual foi a operação que ele fez. Ele pode ter complementado, certo? O zero pode ter virado um. Mas o que pode ter acontecido também é que ele inverteu o array, ele era zero e ele virou zero e depois ele complementou também. Então, a gente ainda não tem certeza da operação que aconteceu. A única certeza que a gente tem é que ele alterou alguma coisa. Isso. Porque se ele não fizesse nada, o valor ia continuar o mesmo. Isso. Mas, por isso, a gente também já tem uma ideia de como a gente pode pensar. Se ele pode ter ou complementado ou revertido e complementado, isso quer dizer que, nesse caso, as duas coisas, tanto faz, não é? Tanto faz ele ter aplicado qualquer uma das duas, o nosso resultado é o mesmo. Sim. Nesse caso, a gente tem zero no início aqui, zero no início e zero no final. Sim. Se ele inverter e complementar, vai dar o mesmo. Entendi. Isso. Acontece a mesma coisa. Então, nesse caso, se a gente só tiver isso aqui dentro do array, se a gente tiver esse par aqui dentro do array, ou zero, zero ou um, isso aqui também funciona para um, certo? Uhum. Se fosse um, seria a mesma coisa, só que um, um vai virar zero. Mas, sempre que a gente tem um par conectado, que é igual, tanto faz qualquer uma das duas operações que a gente aplicar. Vai ser a mesma resposta sempre. Então, por simplicidade, a gente pode dizer que, quando esse caso acontece, a gente complementa. E se ele não complementar, ele não fez nada no array. Entendi. Ou seja, você está tirando de quatro possibilidades para somente duas, simplificando. Exato. Exato. A gente sabe que não pode ser só inverter, mas a gente sabe que ele pode complementar ou não fazer nada. Se ele só reverter, ele também não precisa fazer nada. Reverter o array nesses dois casos é igual a não fazer nada e complementar é igual a reverter e complementar. Então, a gente não tem mais quatro operações nesses dois casos aqui. Agora, imagine que seu array, ele só tem só esse tipo de cara. O último, ele dá uma conexão com o primeiro. Então, a gente sempre está tratando esses dois caras juntos. A gente sempre trata esse com esse, esse com esse. A gente tem uma ligação entre eles. A gente nunca analisa eles sozinhos. Então, suponha que seu array só tem esse tipo de coisa. Qualquer operação que ele fizer, ou vai ser um complemento, ou não vai fazer nada. Então, enquanto a gente só tem isso aqui no nosso array, a gente não pode falar nada sobre a nossa resposta, o que aconteceu. Exceto que ele complementou. Então, se ele complementar, nesse caso aqui, a gente sabe exatamente o que ele fez. Mas a gente ainda não tem conhecimento dos quatro casos. Isso é uma coisa que a gente tem, que a gente tem que deixar claro, que eu vou colocar aqui embaixo, a tabularinha inteira. A gente não tem ideia dos quatro casos que a gente consegue fazer. A gente só sabe se ele complementou ou se ele não fez nada. A gente não sabe mais nada do array. E o que resta agora, são outros dois casos que eles também são bem iguais. Que é o caso, quando a gente tem um par que é 0,1 e quando é 1,0. Eles basicamente são a mesma coisa. Então, vamos pensar só no 0,1. Beleza? Se o primeiro é 1 e o último for 0, a gente pode analisar o contrário. Não muda o resultado que a gente vai ter. É um caso análogo. Mas, vamos analisar o caso 0,1. Vamos supor que a gente tem um 0,1 aqui no array. E aí, agora, a gente vai fazer a nossa checagem para saber o que aconteceu no array. Mas, entenda que, tipo, eu estou só simplificando. Certo. A gente poderia estar analisando, tipo, o 2 e o 3, que tem 0 e 1 aqui. Entendeu? Certo. É a existência de um par 0 e 1. Não é o 0 do início e 1 final. Entendi. A intenção, então, que você está fazendo é que você está analisando pares correspondentes para conseguir adivinhar o que aconteceu. Independente de onde esses pares estejam, todas que sejam pares que tenham ligação. Entendi. E aí, se... A gente vai montar o código de forma que a gente consiga isso fácil. Nossa, explodiu aqui, cara. Agora eu não entendi essa porra. A gente tem um par 0 e 1. Sim. Agora, vamos supor que a gente agora vai checar o que aconteceu. Vamos buscar o 3, certo? A gente vai buscar esse cara daqui. Tá, beleza. A gente vai buscar para saber o que aconteceu. E agora a gente descobriu que ele tem um 0. Opa! Ele tem um 0. Se ele tinha um 1 e ele virou 0, o que pode ter acontecido? Ou complementou ou reverteu. Exatamente. Então, se a gente tem um 1 e transformou em um 0, a gente sabe que ou ele reverteu, certo? Uhum. Ou ele complementou. E nesse caso, complementar e reverter é exatamente a mesma coisa. Vai gerar o mesmo resultado. É a mesma coisa. Exatamente. E a gente sabe que nunca pode ter revertido e complementado, né? Reverter mais complementar... É igual a não fazer nada. É, basicamente. É igual a não fazer nada. Nossa! Não, não é tão difícil. Eu vou botar um pi? Mas não é tão difícil. Não, eu tô ligado, mas tipo... Entendeu a treta desse... Entendi. Que parada, velho. Não é nem tão... Então, o que a gente sabe é que se a gente só tem um dos pares, ou um dos outros pares, ou se a gente só tem pares iguais, que é esse primeiro caso que a gente analisou, ou a gente tem pares diferentes dentro do array, se dentro do nosso array só tem um dos dois carros, a gente sabe que ou ele complementou ou ele não fez nada. A gente pode tratar todas as operações como complementares. Então, você sai fazendo a consulta para cada posição do vetor, para você ter ela isso, só que vai de pá em pá. Isso. Eu vou consultando o primeiro e o último. Eu pego o zero, pego o cinco, pego o um, o quatro, o dois, o três. Quando chegar em dez consultas, eu vou lá, opa, dez consultas. Vamos verificar o que vai acontecer. Aí eu gasto algumas quilos fazendo isso, e depois eu volto de novo a realizar a consulta de pegar pares. Malandrão. Tá, a gente analisou os dois casos. E qual é a conclusão que a gente tem com isso? A gente não sabe exatamente o que acontece quando a gente só tem um desses dois pares no array, certo? Mas a gente sabe com toda certeza que se a gente só tiver pares iguais, que é esse caso aqui do canto, se a gente só tiver pares iguais, a gente sabe se o array complementou ou se ele não fez nada. Qualquer coisa que ele faça é um complemento. E se ele não complementou, ele não fez nada. Então, se a gente detectar uma mudança de complemento no array, a gente complementa o array inteiro. Se a gente não detectou uma mudança, a gente não faz nada e vai estar tudo correto no nosso array, certo? Espera aí, porque aí, na verdade, como você saiu montando a cada pá, você vai ter que aplicar essas operações na mesma ordem que você consultou. Não, eu posso mudar o array inteiro, eu estou guardando a resposta dentro do array. Não, mas aí a cada consulta que você faz, você verifica o que aconteceu e aí você aplica isso? Não. A cada dez consultas, eu verifico o que aconteceu e se eu descobrir que ele complementou, nesse caso aqui, isso pode... Ah, entendi, 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 entendi. Opa, descobri que mudou, eu gasto, tipo, duas kills, duas consultas, pra saber o que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa, eu vou lá e complemento o array inteiro. Entendi. Nesse caso aqui, se a gente só tem 0, 0 e 1, eu complemento o array inteiro. Se isso não aconteceu, eu não faço nada no array. Então... Eu prossigo utilizando consultas pra conseguir os outros caras, que eu já tenho o resto todo consertado. É, eu tinha esquecido que ele só mudava o array na décima primeira, na vigésima primeira e blá, blá, blá. Então, qualquer consulta que você fez no meio desse período aí, o array continua o mesmo, entendi. Exato, exato. E a gente sabe também que se a gente só tiver pares diferentes, é o mesmo caso. Se a gente só tiver pares iguais, ou se a gente tiver só pares diferentes, ou ele complementa o array, ou a operação dele é equivalente a complementar um array, ou a operação dele é equivalente a não fazer nada no array. Que da hora, velho. Por que eu não pensei nisso? Nossa. Não é tão complicado assim, não. Era só analisar as posições. Se eu desenhasse o array assim, eu acho que eu conseguiria pensar, é só que eu fiquei com preguiça. Tá. Agora a gente vai pro caso, que agora é simples, né? A gente sabe que, se a gente tiver pares diferentes, a gente consegue analisar se ele reverteu e complementou, ou se ele complementou. Ambas são a mesma coisa, mas a gente sabe que ele fez alguma das duas. Entendeu? Sim. Se a gente sabe nesse caso que ele reverteu ou complementou, a gente sabe que, no outro caso, se mudar o bit, ou ele complementou, ou ele reverteu e complementou. Se a gente tiver as duas coisas dentro do array, a gente sabe como identificar as quatro operações. Exato. Sim. Sim, certo. se a nossa mudança era ou complemento, ou foi causada por uma reversão. Mais complemento. Mais complemento. Isso. Beleza. Até aí concordamos. A gente tava na mesma página. E se a gente tem pares diferentes, que é o 01 ou o 10 no array, ou o 10, a gente sabe que aconteceu um complemento, uma mudança veio de um complemento. Ou de uma reversão. De uma reversão. Se a gente tiver esses dois casos no array, se a gente tiver tanto pares iguais quanto pares diferentes, a gente consegue descobrir os quatro casos. É um complemento, se for um complemento pros dois casos, eu vou colocar um A aqui, pra identificar esse é o primeiro caso, se a gente só tem isso no array, e esse é o segundo caso, certo? Se a gente só tem isso no array. Só que a gente tem certeza se é um complemento, ou se é qualquer uma das coisas, com esses dois. Como? Se for um complemento, isso quer dizer que aconteceu um complemento tanto pro A quanto pro B, certo? Certo. Aconteceu uma mudança dos dois. Se foi só uma reversão, isso quer dizer que pra esses daqui não mudou nada. Pra esses daqui não mudou nada. Ah, entendi. Sim. Se aconteceu só uma reversão, só aconteceu mudança pro caso do B. E se aconteceu uma reversão mais um complemento, a gente sabe que a única mudança que aconteceu foi nos pares do A. Então a gente tem como mapear todas as quatro mudanças. A quarta mudança é que não aconteceu nada. Quando não acontece nada, não acontece nada em um dos dois. Sim, tá tudo bem. Então a gente tem como mapear todas as mudanças diretamente. Então sempre que a gente tiver os dois pares no nosso array, a gente consegue identificar tudo o que aconteceu. E se a gente só tiver um dos pares, a gente sabe que ou complementou, que todas as operações que podem ser feitas foram um complemento, ou não mudaram o array. E sabendo a operação que ele fez, a gente pode mudar o nosso array que a gente tem guardado. Agora em que ordem que você muda, em que momento que você muda esse cara? Pronto. Exatamente. Eu vou mostrar isso no código como está acontecendo. Eu acho que é bem mais simples de... Entender.